Murilo conta que a associação sempre tinha desculpas para tirar dinheiro dos membros associados. Sempre tinha uma taxa para pagar e a parte das taxas que era documentada com o recibo, tinha sempre angariando fundos com desculpa comprar computador para a associação, para comprar um equipamento ou para pagar um serviço bancário, um serviço de cartório. Sempre tinha alguma forma deles tirar dinheiro dos associados. Isso começou há quase 20 anos. E a casa? Será que ele recebeu? Nunca consegui ter nem um lote, quanto mais uma casa. Para falar a verdade, eu já sabia que eu nunca iria ter, porque desde o começo eu já havia me levantado contra a associação. E qualquer um que se levante, indagando, perguntando, pondo oposição, pondo dificuldade, todos esses foram excluídos de imediato. Murilo foi uma das vítimas da quadrilha desmontada pelo Ministério Público, supostamente comandada por Maurício Beraldo, ex-vereador em Goiânia e ex-superintendente estadual de habitação. De acordo com os promotores, ele teria lesado pelo menos 500 famílias de baixa renda que sonhavam com a casa própria. Ao ser conduzido pelos policiais, o ex-vereador não economizou nos palavrões. Além de Beraldo, foram cumpridos outros sete mandados de prisão. São pessoas que fazem parte da sociedade habitacional comunitária. Entre elas, a atual presidente da SHC, Maria Parecida, mulher do ex-vereador. O promotor Tiago Galindo explica que a primeira etapa do golpe aconteceu entre 2005 e 2011 e lesou pessoas que tinham lotes e queriam construir uma casa no residencial João Paulo II. Mais de 800 famílias pagaram valores para a tal da construção do alicerce dessas casas no projeto João Paulo II. Outro golpe fez com que muitas famílias pagassem até 15 mil reais para ter o nome na lista de beneficiados com uma casa no residencial. Dessas várias pessoas que pagaram, nem todas estão nessa primeira, pouquíssimas estão nessa lista da segunda etapa, que está em fase de construção. E aí eles iam reclamar, por que eu não estou na lista? Eles falaram, não, você vai para uma terceira etapa ainda. Só que essa terceira etapa nem sequer está cogitada. A investigação também descobriu que o esquema infiltrou um funcionário na AGEAB, a agência de habitação do governo estadual. Essa pessoa não mais trabalha lá, já não funciona mais dentro da AGEAB. As pessoas ligadas à AGEAB, que foram ouvidas no procedimento investigatório até o momento, colaboraram com as investigações e afirmaram não ter noção de participação de ninguém da AGEAB com esse esquema. A SHC, que dizia ser sem fins lucrativos, movimentou entre 2012 e 2016 cerca de 2 milhões de reais. O dinheiro simplesmente desapareceu. A investigação descobriu várias transferências de 50 mil reais para as contas de Maurício Beraldo. Em relação à tipificação da conduta dessas pessoas, até agora o que está delineado são condutas que se enquadram em organização criminosa, e sobretudo em corrupção passiva. Alguns casos específicos vão se enquadrar na situação do estelionato, mas isso será avaliado individualmente. Foram bloqueados 2 milhões de reais em bens dos envolvidos. Quem foi vítima do golpe espera receber o dinheiro de volta. Tentar recuperar esse dinheiro e pagar as pessoas humildes, que estavam trabalhando lá, de sol a sol, tentar receber esse dinheiro, que são pessoas todas humildes. Então, vamos lá.